Quando eu estou no Muay Thai, eu aprendo a ter autocontrole, eu aprendo a respeitar o próximo. Eu tenho muita cobrança para seguir em frente e trabalhar sob pressão, porque no Muay Thai a gente está sob pressão. Tem uma pessoa guiando, tem uma pessoa cobrando, cobrando mais esforço, cobrando que se ergue, que levante, continue, que não pode desistir. Saber que o meu trabalho ajuda tanta gente num momento tão delicado, eu me coloco no lugar e eu faço com muita responsabilidade. E que me dá vontade de voltar no outro dia e começar tudo de novo. Meu nome é Guilherme, eu sou analista de benefícios e trabalho no United Health Group.